Música 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 Tato o pai o Tico, Petico, ai Petico, ai Petico, cê tá bafinho Petico, cê tá bafinho aí aqui, nascer caiozinha, cê tá bafinho, cê acordou, coisinha mais fofa gente, olha, coisinha mais fofa, hum, cê dá um beijão, hum, 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 o que será que eu tava dizendo? Spike, Spike, oi, tchau, 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 dá tchau pro pessoal, dá tchau, dá tchau, tchau, agora eu vou mimir, agora eu vou mimir, agora eu vou mimir, Tchau Até amanhã Mim